fui convidado de não sei quantos awards de Zuc sem nunca ser premiado para não ser antilianos Angola mesma coisa Cabo Verde mesma coisa uma honra para mim entrevistar o Caixa eu há cerca de 4 anos tive um grande abif com a Vanessa porque eu saí da minha casa com o intuito de entrevistar o Caixa ela no meio do caminho disse vou entrevistar ele e na altura não tinha autoridade para para poder contrapor ela hoje eu sou rei do online estou com Caixa que é o rei do online e vamos falar sobre esse mundo online como é que o Caixa consegue manter em paralelo sem estar no metaversos essa vida que ele tem online essa vida que ele tem no offline o peso que ele tem como influenciador digital como é que ele abriu os olhos de várias pessoas negras pelas NFTs pelas criptomoedas epá acho que o grande erro da Banteman nos últimos anos foi ter feito uma power list para lusófonos e não para africanos concordas com isso? eu estava numa conversa com o Bodhisattva sobre a nossa influência em nossas 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 diferentes áreas de de influência da arte eu estava a dizer que é muito interessante porque minha vida inteira fiquei convidado no lugar onde a minha influência foi grande mas sempre por causa da nacionalidade geralmente era nacionalidade sim e por exemplo fui convidado do não sei quantos awards de ZUC sem nunca ser premiado para não ser antilianos antilianos Angola mesma coisa Cabo Verde CVM mesma coisa é complicado Costa de Marfim o Coupé de Calais mesmo a minha influência com essas músicas é incrível e aceitei muito tempo atrás que sou mesmo de uma certa forma o outsider que tem uma mão na todas essas todos esses gêneros de música sem afinal ainda receber mas eu recebo o respeito dos artistas de todo mundo afinal só que quando tem algo que é muito específico por exemplo a arte da música caberdiana as pessoas sabem a minha influência ou as pessoas que lancei ou os beatmakers que aprenderam comigo mas de uma certa forma tu sempre um pouco fora e dentro então é assim minha missão não é minha missão não é procurar awards minha missão é fazer o meu trabalho e influenciar e criar novas modas tentar coisas misturar ser a continuação entre as diferentes culturas porque eu sempre vi o mundo de uma maneira multicultural nasci em Congo andei pela primeira vez em Paris pela segunda vez em Nova York em um ano eu estava em China fui no deserto do Sahara fui em Japão fui em Senegal fui em acho que fiz o meu primeiro tour do mundo antes de ter dois ou três anos e cresci entre França e Bélgica e Congo e depois também Côte d'Ivoire Costa de Marfim já tive quatro nacionalidades a minha a minha a minha cultura é realmente imensa não de de forma que tu melhor que os outros só de forma que é imensa de verdade que não posso dizer cresci ou vir aquilo sim cresci mesmo a vir tudo por coisa de viver em tantas culturas completamente diferentes e tenho ponto de vista sobre qualquer assunto meu ponto de vista nunca pode ser único porque cresci mesmo com cinco ou seis ou sete ou oito realidades diferentes minha vida inteira então cada vez que vou vou no lugar onde as pessoas só andaram numa cidade eles vão eles vão ter um ponto de vista da cultura da cidade deles e eu vou ter os pontos de vista de cem cidades diferentes eu pessoalmente eu pessoalmente considero-te como um embaixador africano para as multicultural para isso que estamos a viver hoje em Nova Iorque estás a viver um bocadinho em França das pessoas belgas americanas a viverem em Paris em Nova Iorque pessoas da Ásia que nem seram lá e tu vives isso há muito tempo eu tive a ouvir um programa de rádio aqui em França que meteram as tuas músicas e os apresentadores franceses a falarem de ti como se fosses francês estás a ver e depois há sempre uma já estive em Angola já estive em Angola e o pessoal a falar do Caixa como se fosse um gajo da Mayanga estás a ver então acho que no fundo tu és o consultor da música lusófona em Portugal nesse momento Portugal que para nós Bantomen é uma espécie de rapo criativo com o mundo palop está a ver eu começo essa nossa conversa antes de entrar no mundo do Caixa com uma pergunta de consultoria o quanto nós 300 euros por hora let's go ok o quanto nós lusófonos principalmente negros que nasceram em Portugal estão retrasados ou atrasados na mentalidade negra que faz com que Portugal ainda viva esse racismo estrutural tu que estás a viver em Portugal tu que és negro tu que tens uma filha negra mas a verdade é que já passaste por tanto sítio que já não digo ultrapassou mas já não discute isso de base para mim é muito especial porque eu me vejo com alguém que é privilegiado eu sei isso também as coisas estrutural existem para ter um certo nível dependente do que estás a tentar fazer mas eu vivo num bairro onde para viver aqui tem que ter um certo nível de vida então tu não sentes as coisas da mesma maneira porque tu é tu é a pessoa que paga as pessoas tu tem esse poder de viver em cima de algumas coisas então não posso não posso falar para as pessoas que estão a viver um 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 sistema que eles sentem é opressor é é é duro eu acho que no nosso nível é assim que vivemos porque no nosso nível estamos a tentar mudar as coisas de maneira sistêmica entrar no sistema ou criar o nosso sistema porque estamos a ver com o sistema que está aqui para ser muito longo para as pessoas que são lá no controle não vão ninguém quer deixar o poder é assim ser humano é assim e dar um poder para nós para outros que fazem parte da sociedade é perigoso para eles também eles sabem e o que que eles fazem é que eles vão usar o sistema contra nós vão sempre encontrar algo quando tu tinha 15 fizeste isso já olha e já começa ou a solução geralmente é criar um outro sistema dentro do país o problema está na mentalidade o problema está na mentalidade do homem negro português do homem negro emigrante em Portugal que está tão bem trabalhado que não pensa que pode avançar mais ou seja mesmo antes de tentar já desiste pelos possíveis impedimentos porque eu senti um retrocesso por exemplo alguns anos atrás nós de 2010 até 2017 tínhamos muitos artistas independentes artistas que invadiu DistroKid TeamCore essas empresas independentes começaram a ter muito dinheiro mas de repente em Portugal de 2018 até os dias 2 todos os artistas miúdos com uma música com uma faixa com uma ideia de música começaram a assinar para labels depois estamos a falar no sistema a que se deve esse retrocesso é muito simples primeiramente é o sonho nós eu sempre a ver as coisas de mil lados vou tentar ver isso de dois lados diferentes primeiramente é o lado do artista o sonho dele é entrar no MTV no label no label no universo no Sony eu lembro quando eu tinha já 6 anos o meu goal de vida era entrar no Sony porque para mim era a única solução não sabia que tinha independência quando eu fiz meus primeiros 10 singles são músicas que todo mundo cantava nos shows em Paris e todo mundo estava dizendo onde posso comprar o disco minha resposta era não sei como se faz um disco porque não tinha na minha cabeça a ideia que eu podia criar um mix 10 mix fazer um master 10 master fazer uma um glass master que é a cópia original essa cópia original ir numa uma numa empresa que tem uma 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 fábrica para criar mil mil cópias do meu CD criar o livro o papel que está dentro imprimir pôr tudo dentro de um plástico depois ir com as minhas caixas num distributor e o distributor ir para para a FNAC e os Virgin Gastor as lojas e distribuir para mim o meu disco em pagar 70% do lucro eu não tinha nenhuma ideia que tudo isso existia a única coisa que eu sabia é que se eu vou Universal no Sony no X ou no Y eles vão fazer esse trabalho e muitas vezes os artistas tem aquela aquela ignorância e o sonho deles é só quero ser como aquele aquele rapper que tu a ver que está indo todos os festivais que estão a tocar no Superbox ninguém vai chamar para ir no Superbox se eu não faço parte não vou entrar no MTV se eu não faço parte é isso que todo mundo se diz e todo mundo se diz já se eu entro no MTV vou vou ter um um acesso a um número de olhos que é incrível isso é um ponto de vista né outro ponto outro ponto de vista agora é ok sou independente vou fazer vou fazer tudo sozinho né e agora não vou passar pelos labels não vou não vou me importar com a glória vou me importar com um business onde em vez de ganhar 8% do dinheiro que está feito vou ganhar 100% em vez de investir nada vou investir 30 mil no meu projeto e vou fazer tudo os vídeos não sei o que não sei o que a promoção e vou usar o nosso sistema que temos o red site como Bantuman como todos para criar isso né e depois vou chamar os festivais para dizer olha gostaria de fazer parte do próximo meu Sud-Oeste etc mesma coisa em França o que é que vão dizer vão dizer o que é que tu queres exatamente não sei ouvi dizer que os outros ganham 10 mil para fazer um show aqui gostaria também ganhar os meus 10 mil e as pessoas vão dizer não precisamos de ti olha tenho muitos fãs não importa porque aqui os nossos artistas que estás a ver quando vendemos eles 2 mil eles vão partilhar com todo mundo porque aqui é uma máfia então o pagamento é 10 mil tem 2 mil que voltam para nós tem 2 mil que vão aqui tem 2 mil que vão lá e isso 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 e no fim tens 3 mil e tu não vai querer jogar esse jogo porque tu vais pensar que tu fizeste todo esse trabalho para ganhar 10 mil e tu não entende como funciona e na cada situação tu tens regras que foram inventadas para as pessoas que são no controle dessa situação e ninguém vai se dizer então nesse caso vamos todos se reunir porque também temos que entender como somos se reunir para ser fortes juntos vamos só nos ver quando tem a Powerlist 100 de Bantuman todo mundo vai ser lá ser feliz juntos e depois do resto do ano tu não vais ver ninguém né então ninguém vai organizar um festival desse nível com marcas com sponsor e fazer algo bem onde nós vamos também se comportar bem assim vamos continuar a fazer coisas pequenas e quando é hora tentar entrar nesse sistema nós vamos também querer lidar com as regras desse sistema porque vamos pensar que é injusto eu já entendi o que eu quero fazer eu sempre disse eu quero ser 100% impetente não me importo com o vosso sistema não me importo com as regras para queixa vou fazer assim mas entendo como vocês trabalham respeito mas para mim não preciso me chamam toda hora eu não quero fazer um projeto conosco não quero não preciso porque como eu disse para um artista uma vez olha estás a vender quantos discos o gajo me disse 100 mil discos diz ok e tu eu 10 mil ok depois eu disse para ele quanto tu ganhas para para disco o gajo me disse 8% e ele me disse e tu diz 100% diz afinal eu ganho mais dinheiro com o meu 10 mil que tu com o teu 100 mil porque para ti 92% do dinheiro vai na mão dos labels e para mim 100% vai na minha mão só só o francófonos os negros francófonos estão nas mesmas condições que os negros em Portugal mas sentem que é possível tipo eu conheci uma miúda de descendência de descendência camaronesa eu quando conheci ela fez uma tour sobre Paris mostrou as cenas africanas hoje sete anos depois ela tem a própria agência de turismo já lançou dois livros tem a própria galeria com os maiores colecionadores africanos estás a ver sete anos eu conheço ela e na mesma situação e na mesma situação com alguém em Portugal ou é música ou não existe tu como observador com essa vivência quais são as principais quais são os gatilhos que os negros em Portugal não conseguem pegar acho que aquela mulher que estás a falar o trabalho que ela fez em sete anos nem era alguém que vivia em França me lembro bem ela só chegou trabalhou como jornalista começou a fazer tours etc etc agora tenho um amigo assim que também voltou agora para Camarul tem galeria faz coisas a falta de visão é algo que vejo muito aqui porque muitas vezes tive conversas com amigos parceiros aqui cada vez que tu explicar para alguém olha depois de um tem dois depois de três tem quatro podemos chegar até vinte quando chegamos vinte tem vinte vinte depois cinquenta duzentos quinhentos mil já perdi todo mundo há vinte tem muita gente que são só felizes com vinte sabes que quinze anos atrás eu estava a dizer para contores ei em vez de esperar discoteca chamar-nos para fazer shows bora juntar dinheiro organizar festa se alguém é capável de te pagar mil euros ou quinhentos euros ou dois mil euros para ir cantar na festa ela significa que ela ganha quatro mil cinco mil seis mil dez mil botelhas bar entradas etc etc então podemos fazer nossa festa ah não eu sempre tinha assim mas qual é o seu problema com mais eu quando tenho uma ideia eu faço eu não tenho medo disso não funcionar eu vou fazer e vamos ver eu prefiro cantar numa festa pequena de trezento pessoas onde vou ganhar mesmo se vou ganhar o mesmo dinheiro tenho o controle do meu destino vocês prefiram esperar o telefone ligar e quando alguém diz podemos fazer algo vocês se sentem pressionados vocês começam a gritar ter raiva e tudo tipo mas qual é o problema da gente e isso é algo que vive em Portugal é algo que vive em França também a falta de visão e aquele desejo de sempre dizer é a falta de alguém é a falta do sistema é a falta não sei o que é a falta do banco é a falta de minha mãe meu pai ou não tenho não sei o que olha chegamos todos nesse mundo com nossas armas nossa nossa mente e num sistema que não trabalha para nós e vamos lutar olha eu fiquei o melhor produtor de Zuc em 2003 não sou antiliano melhor produtor de Kizomba entre não sei o que e não sei o que não sou capo verdeano não sou angolano não sou fiquei número um de Coupé de Calais com Andi Qua que é a música que mais vendi no mundo inteiro de todos os tempos desse estilo eu não sou de Côte d'Ivoire então é só vontade visão trabalho muita gente tem vontade mas não tem visão trabalho duro mas não não tem visão ou trabalho tem visão mas não tem vontade tem ideia não tem vontade execução é o que faz a diferença nessa ocasião eu vou fugir para o início ou para a minha pauta inicial que é nós em dezembro falamos que ia ser o teu primeiro álbum ia ser o teu primeiro álbum que ia ser o teu último álbum saiu em fevereiro muitas faixas mas também eu pessoalmente não senti uma partilha grande do teu lado do teu próprio álbum a tua música já anda por si ou o Caixa faz tanta coisa que o tempo focado na promoção da tua própria música já é mais pequeno em relação aos outros anos é muito interessante porque eu já aceitei uma coisa eu aceitei essa coisa em 2007 que a lenda do Caixa já está escrita na verdade não preciso mais fazer música vamos ser sinceros eu dormo eu acordo a minha música traz 300 300 400 euros todos os dias então se eu quero parar de fazer música eu posso me focar em outras coisas então eu faço música para meu eu minha sorte realmente eu posso fazer música realmente para meu prazer próprio outra coisa as pessoas são a ver a promoção da música da forma do sistema antigo percebes as pessoas são a se imaginar que tu tens que fazer a promoção tu tens que ir fazer entrevistas tu tens que fazer shows tu tens etc etc eu faço parte das pessoas que não são aqui para gritar sobre um sistema que não funciona mas depois criar um sistema que funciona para mim eu passei os últimos 20 anos a criar um sistema que funciona para mim eu passei os últimos 10 anos a perceber que não preciso ter um videoclipe no Trace TV porque de uma certa forma mesmo se são meus amigos agora lá é um sistema também onde que eles recebem milhões de vídeos e quem paga vai passar à frente é assim hoje toma um pouco de publicidade vai passar etc é o business deles eu entendo não tenho nenhum problema com eles eu trabalho com eles por acaso os genericos de todos os canais deles foi criado para mim então isso também me traz dinheiro então tu não traz TV toda hora só que as pessoas não sabem porque não tem meu nome eu eu decidi esses 10 anos 10 últimos anos de criar um sistema para mim não para os outros para mim onde que tenho meus 300 mil pessoas que só me via todos os meses já são dentro do sistema do meu sistema que funciona quando eu faço uma música eles sabem os outros que são fora do meu sistema não me interessam queres entrar é aberto estás me dizer ah porque parás de fazer música tu arir eu faço uma música todas as cestas eu lanço vídeos tenho meu show Club Shada duas vezes por semana tudo isso é um sistema fechado que funciona sozinho as músicas da Club Shada são as minhas o lugar onde eu promociono minhas coisas são num lugar que eu controlo a 100% se quero ir fazer um show vou chamar um amigo vou dizer ei quero organizar minha festa no teu coisa ou na tua discoteca vou pagar tudo o meu hotel meu viagem não sei o que fazemos 50-50 se quero mas não preciso então quando eu faço o lançamento de um álbum as plataformas sozinhas lançam meu álbum todo lado mandam uns e-mails dentro do sistema no meu país quem faz parte do meu universo sabe exatamente quando tem uma nova música porque ele recebe um e-mail tá a ouvir e vou fazer plays sem sem precisar fazer nada significa que não preciso fazer entrevista não não significa isso mas se eu não quero não preciso porque eu posso posso te convidar no meu canal para falar do meu álbum diretamente no meu canal onde tenho o controle e vou mandar os e-mails para todas as pessoas que já são os meus fãs que já sabem eu tenho gente que me diz olha já comprei meu cartão iTunes para comprar outro álbum tudo isso já tenho esse sistema pronto e o meu sistema é muito pequeno então quem está fora está a pensar ah coitado do queixa os amigos dela os Nelson Freitas os Virgula os Johnson lá a cantar toda hora a fazer muitos shows e se tu vais pedir para para Nelson Freitas então o queixa ela vai dizer o queixa está muito à frente às vezes eu chamo o queixa para aprender e saber qual vai ser o meu próximo passo o queixa está aqui está a ganhar mais dinheiro que nós que somos esforçados a sair da casa e ir viajar para ganhar dinheiro o queixa está lá em casa está a ganhar dinheiro e a mente dela pode ser focada nas próximas coisas que ela vai fazer daqui a 10 anos pode começar a preparar essas coisas tristemente quando é um artista o universo e toda a gente está a tentar te forçar na ideia que é a única coisa que eu posso fazer da tua vida que vais ter que ter no palco até morrer olha eu quando o meu o meu grande amigo que era como um tio Jacob rest in peace às vezes estava a me dizer eu estou cansado tipo isso é cansativo tipo porque mesmo se o cachê deles era enorme tinham que dividir em 10 pessoas mas banda inteira e afinal eu estava a me dizer não quero ser lá 65 anos num palco ter viajar ter dor de costa etc para sobreviver porque os álbuns de Kassav a produção dos mais famosos desses álbuns a produção é Sony Music então o 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 você diz assim quem 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 é o dono 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 dos masters em Sony Music tu vende mil álbuns cria 10 mil tu vais ganhar 8% e depois vais ter que dividir com os teus 5 parceiros 8% então 8% de 10 mil é que é 800 800 dividido em 5 150 guarda uau obrigado eu posso vender 10 mil álbuns ou 100 mil vou ganhar 100% e só preciso de 10 mil pessoas quando vocês estão a sonhar de ir no lugar onde vocês vão vender 100 mil com todo o apoio de coisa e vocês vão ter que fazer 100 mil álbuns para ganhar 8% do dinheiro para fazer shows para ganhar 20% do dinheiro e é vocês vão estar à frente de 100 mil pessoas vocês vão ser famosos uau mas vocês afinal a comida vai passar à frente de vocês vocês vão ter as batatas a carne são os outros que vão comer no meu sistema olha estou lá em casa posso fazer shows posso fazer entrevistas posso misturar mandar músicos fora e olha então eu não preciso de fazer promoção é só que eu faço as coisas diferentemente e dentro de um sistema que de uma certa forma fechado e abandonei eu nunca abandonei a fama eu conheço eu conheço fama sou famoso no mundo inteiro mas eu entendi que o dinheiro não está na fama o dinheiro está nas sombras é lá que o dinheiro está tu precisa olha tu precisa mil pessoas tu tens um podcast né tu precisas mil pessoas que faz sponsoring do teu podcast mil pessoas que vão te dar 10 euros por mês e tu ganhas 10 mil euros por mês eu tenho 100 mil pessoas 100 mil pessoas no festival não são aqui para ti são aqui para o festival inteiro tenho mil pessoas só para mim eu vou trazer 10 mil pessoas por mês e não sou famoso tem pessoas assim tem pessoas que tem as mil pessoas delas tá bom eu ganho 10 mil euros por mês o que é que preciso é mesmo uma maneira diferente de ver o mundo é uma maneira diferente de entender que tu não precisas fazer parte do sistema para existir e cada vez que encontro alguém do Universal do Sony Music vão sempre dizer ah yeah ouvimos falar de ti yeah às vezes falamos de ti nas reuniões o que é que vocês dizem ah somos lá a tentar entender como alguém conseguir ter um milhão de seguidores no Facebook 200 mil seguidores no Instagram mulher dela tem 200 seguidores no Instagram são lá faz 10 álbums faz todas essas coisas sozinho sem nosso apoio e nós não conseguimos fazer isso para nossos artistas e tal visão visão tu já foste sondado por alguma dessas médias para ser content manager para ser CEO de uma grande label de música alguma vez sim algumas vezes não é um propósito teu não por quê para fazer o quê sei lá tipo imagina um caixa que a tua experiência que a tua experiência por exemplo numa Universal em Portugal ou numa Sony podia dar podia pôr as coisas mais equivalentes para mais pessoas o problema para mim é que geralmente essas essas empresas vão te chamar para fazer um trabalho e não te dar os meios suficientes também porque eles não ganham tanto eles ganham com os shows eles ganham a grande época dos labels era a época dos CDs podia ter um hit mas para poder ouvir o hit precisava comprar o CD inteiro não tinha 100 mil pessoas a comprar o CD tu ganhava um milhão de euros hoje em dia tu faz um milhão de streams ganha três mil euros então eles são a sofrer da mesma maneira é por isso que são forçados a fazer deals de 360 onde eles ganham conteúdos shows eles organizam shows eles fazem todas essas coisas e afinal a música é só uma carta de visita e para as coisas que tenho na minha mente não posso ter um budget de 100 mil euros por mês ou se calhar vai ser só 10 mil ou 20 mil para dar ideias olha eu não preciso fazer parte de um label para escrever para Sam Mural para Blaya como eu fiz esses dois últimos anos eu fiz aquele novo hit da Rita Guerra super famosa em Portugal aquele som que está mesmo a bater agora foi eu que fiz as melodias eu ganho acho que 20% da SPA desse som ninguém sabe mas olha estou aqui afinal eu escolhi ter a mão da máfia a mão invisível deixa para terminarmos sim falaste agora da tua senhora e parabéns agora dois anos de casamento três três anos de casamento dia oito foi dia oito tu transformaste a tua senhora nessa influencer que é ou foi os passos dela que juntando com o teu fez dar certo é algo que eu sempre disse para um artista quando encontro um artista e quando eu trabalho com um artista eu nunca disse que o meu trabalho eu sei dar os conselhos mas não sou artista eu aprendi a 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 ela os conselhos como se tornaram o que ela é hoje mas o trabalho dela eu fiz isso não fui eu eu não fiz os beats para ela eu fiz alguns eu dei a estrutura eu dei ela um estúdio o primeiro para poder gravar o primeiro álbum o segundo mas depois quando ela deixe fazer o terceiro o quarto vai chegar daqui a nada ela não precisava mais de mim então com minha mulher é exatamente a mesma coisa no início nós encontramos ela já fazia as fotos por acaso no início queria só um modelo para a minha marca shadow wear e é de repente namoramos eu vi o nome e um dia ela mudou o nome dela no instagram com a amiga dela mudaram o nome tipo eu disse para ela não devias mudar o nome aquela marca o lajarelo o nome o som é um bom som aí achas oh yeah e olha tu gostas de roupas cabelos joias essas coisas eu posso te mostrar como receber isso de maneira gratuita ninguém vai mandar nada olha aqui tenho dez câmeras aprenda a usar isso assim 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 não sei o que para fazer as tuas fotos aqui um programa que se chama snap set fast tune não sei o que alguns programas para arranjar a imagem para fazer as cores no início eu fazia para ela e mostrava ela como fazer e um dia ela começou a fazer sozinha e ela depois se tornou eu lembro quando eu tinha acho que 25 mil seguidores ela tinha 30 mil já agora tenho 160 mil ela tem 200 mil porque eu sabia também que a geração instagram fazia parte mesmo dessa geração eu entendia o business já não faz parte dessa geração instagram mas eu sabia olha alguém faz isso 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 e já moramos juntos eu sempre dizer ela pode fazer assim assim e depois ela começou sozinha a encontrar programas para fazer edições dela maneiras de fazer fotos dela sozinha também maneiras de promover o insta dela a falar com marcas no início ela tinha medo de falar com marcas mas quando mostrei para ela que afinal só mandaram uma mensagem e se ninguém responde ninguém responde não faz mal quando isso entrou por isso eu não precisava mais fazer nada no início eu disse olha vou fazer o management vou fazer o canal youtube vou mostrar como editar vou fazer tudo isso quando o sucesso chegou ela não precisava mais de mim olha eu saio do do business dela deixei ela fazer business dela agora cristanas fotos tudo o que ela faz é mesmo o trabalho dela eu sou mais alguém que vou dar a visão para alguém vou dar a visão para o artista vai dar um label um magazine às vezes as pessoas me chamam para fazer essa consultória para mostrar alguém o que ele podia ser mas depois a execução nunca é minha nunca é minha eu não posso trabalhar com os outros e por isso olha eu dei conselhos para milhões de gente e poucos seguiram entenderam que o golo não é de fazer da maneira que eu estou a dizer é só entender a informação e depois usar da tua maneira eu sinto por exemplo o meu amigo Nelson Freitas senta comigo uma vez por ano é me explica o NFT olha me explica o teu business digital ei sentamos jantamos falamos explico depois ele vai ganhar milhões delas e eu estou feliz assim estou feliz de ver pessoas que tu prestas consultoria para muita gente ou também só amigos e pessoas próximas não só amigos e pessoas próximas porque isso é muito tempo e para fazer isso mesmo se isso era business primeiramente seria caro porque mas não tenho tempo realmente eu estou ocupado todos os dias edições ou show os NFTs e uma música por semana não tenho tempo eu sinto e sinto meus amigos eles têm uma consulta gratuita todos os dias eu com Bodysalva falamos do business do DJ porque às vezes os artistas vivem num mundo um pouco fantasista de que é só uma questão de talento não é é um mercado um mercado onde tem oferta offer offer and demand e tu tens que entender isso que não é uma questão de marca é uma questão de o que estás a fazer com tua marca e qual é o teu golo tem muitos artistas que falam da mesma maneira que quando eles cantavam no chuveiro e eles querem viver assim mas não é assim tu tens competição tu tens um mercado tu tens clientes tu tens que entender como fazer a tua clientela ficar num mundo onde qualquer pessoa pode criar um banto humano por exemplo o que é um instagram um website pessoas que são a fazer foto ou escrever algo qualquer pessoa pode fazer isso agora fazer sete anos disso continuar a lançar coisas ter uma visão ter uma um goal do que é que vocês são a apresentar isso é a visão isso que é difícil mas se não é olha um telefone wordpress já está a dizer hoje hoje em dia esse microfone que a qualidade com o michael jackson gravou o trailer esse microfone custa 200 euros agora então com 400 euros já pode-se fazer um o álbum inteiro pode-se fazer tudo hoje em dia e quando tu entendes isso tu vês que afinal somos num mundo onde que nunca foi tão fácil de criar algo e de de executar mas no mesmo tempo nunca foi tão difícil porque tem um milhão de website um milhão de um bilhão de instagram um milhão de contores um milhão de djs porque agora ser um criador não é mais reservado para quem tem o dinheiro ou quem tem alguém para pagar para o estúdio dela agora qualquer pessoa pode fazer então o que faz a diferença agora é a marca a qualidade e o teu o teu grupo o teu ecossistema quem sabe fazer o ecossistema dela consegue os outros vão tentar um mês dois meses depois vão abandonar certo certo queixa nós eu a Vanessa e as outras pessoas da Band2Man inteligentes olham-te como uma inspiração quem sabe que tu olhas como inspiração aos meus pais realmente aos meus pais e algumas pessoas que também muitas pessoas me inspiram mas não tipo uma pessoa estou inspirado com ações estou inspirado com claramente meus pais porque eu realmente aprendi muito com eles de ver tudo o que eles fizeram saindo de nada especialmente meu pai e minha mãe que podia só ser casada e tirar da vida dela mas decidi transformar o dinheiro do marido e o dinheiro dela em um inteiro mas também ou por exemplo quando vou ver um um Steve Jobs que criou o Apple o o o como ele dizia make a dent in the universe era mesmo pôr a dente dela no universo e mesmo marcar o universo e quando ele fez o iPod depois do iPhone criou mesmo algo que mudou o mundo eu conheço o mundo pre-iPhone e post-iPhone desde o iPhone olha, Instagram tudo isso é iPhone as fotos eu lembro de um dia para filmar um vlog, tu precisava de uma câmera, agora tudo mundo é assim todas essas coisas isso me inspira de ver como alguém pode realmente passar da ideia, da vontade e depois como as pessoas vão executar, mas não vão executar em uma vez, porque eu comprei o primeiro iPhone, o primeiro iPhone nem gravava vídeo, nem tinha internet, tinha Wi-Fi, não tinha 12G depois tinha o iPhone 3G depois o iPhone 3 o iPhone 4 era o primeiro com uma boa câmera e desde o iPhone 4 saiu o Instagram saiu o Twitter saíram todas essas coisas eu lembro também quando era impossível pôr os vídeos os vídeos no site porque custava tanto dinheiro e em 2005 lembro muito bem quando o YouTube chegou e como isso mudou o mundo eu lembro o primeiro vídeo do YouTube que era um elefante no zoo esses gajos no zoo Shader Hurley e parceiro dele que saíram do PayPal que tinham uma ideia olha, onde é que podemos pôr as nossas coisas eu lembro de esses dois que saíram de uma festa não tinha maneira de ter um táxi e voltaram no hotel criaram o Uber como o Airbnb foi criado isso que me inspira não são as as pessoas mas como de uma frustração se torna uma boa ideia como de uma boa ideia se torna um ecossistema como esse ecossistema torna pessoas bilionárias e isso me inspira muito pessoas que realmente não ficam com uma ideia uma frustração e a reacção dela é só reclamar a reacção dela é precisamos disso e conseguem ter pessoas que vão seguir e que vão por exemplo Steve Jobs tem muitas pessoas que diziam que o gajo era mesmo escravo mas todo mundo está a sentir falta dela hoje porque era mesmo alguém que consegui fazer essa gente criar um iPad criar um iPhone criar o Mac de uma forma diferente o primeiro iMac com todas as cores e será maluquice e isso são minhas inspirações quando vejo esse tipo de história de alguém que criou algo sobre para uma coisa específica e lançou isso então não posso dizer que além dos meus pais tenho alguém que me inspira mas histórias me inspiram claramente eu Michael Jackson Nelson Mandela as pessoas habituais que são pessoas que são transcendentes do ser humanos completamente diferentes que conseguiram fazer coisas que ninguém mais vai fazer conseguir ou que ninguém mais vai querer vai poder sofrer mas quando vejo alguém que ficou preso 30 anos mas que sai de lá a querer unir o povo dele e quando ele diz unir o povo eu não sou eu era terrorista e afinal diz não temos que ser África do Sul one people isso é uma inspiração e tenho milhões assim de histórias que me inspiram e eu passo o meu tempo no no Youtube em vez de ver os gossip e coisas que não me interessam séries eu gosto de ver ouvir pessoas assim ouvir pessoas inspirantes ouvir porque sabe o meu não sei se é um problema mas acho que sem querer me chamar pessoa pessoa inteligente mas eu não consigo ver algo como as pessoas são a ver eu sempre consigo ver algo e pensar em como foi o que foi feito por exemplo a minha mulher não gosta de ver filmes comigo porque eu vou sempre dizer olha aqui product placement estás a ver parece que todo mundo me foi no Samsung me deixa ver o meu filme eu não consigo ser diferente eu vejo coisas de uma forma que é muito 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 diferente dos outros eu não vejo o mercado da maneira como a gente eu não vejo séries YouTube não posso ver uma história e perceber ela de uma maneira emocional como a gente chorar não eu vou sempre ver pensar o caminho pensar as coisas que não são ditas vou sempre ver o resto sou assim sempre foi assim e foi muito difícil na minha vida de me aceitar no início porque todo mundo era diferente eu estava a tentar ser como todo mundo e afinal comecei a a entender que não afinal o tempo me deu a razão sabe que quando comecei a fazer singles no só singles é a porno no internet todo mundo estava chamado maluco em França e hoje só desde 3, 4 anos todo mundo está me chamado para dizer como que tu fazes como que tu como a pandemia não te matou como a pandemia não matou o teu business como o business pode funcionar sem mim o business foi feito assim porque entendi entendi dessas histórias entendi de quanto a ver o Apple nunca as pessoas podem gritar o novo iPhone não é bem perdiram não sei o que se eles param de vender iPhones agora todo o dinheiro que eles têm vão precisar de 100 anos para essa companhia morrer porque eles têm mesmo criaram o ecossistema inteiro saíram de zero e criaram o ecossistema inteiro isso me inspira são essas coisas que me inspiram e já reparei quando tu a tentar explicar as coisas dessa maneira com a gente muitas vezes as pessoas não entendem são tipo eu acredito ou não entendo-te muito bem vas-a ver do pouco porque tu tens muita ou seja cada pessoa de cada país conta uma história diferente tua e é sempre a mesma cada pessoa conhece um capítulo diferente e brother eu como produtor de conteúdo como criador olho-te não sou olho-te de uma forma que amém eu percebo esse gajo gostaria de ter amém 20% da tua cabeça e te garanto que tens toda razão no meu ponto de vista toda razão exige aquelas pessoas que precisam estar sozinhas num canto a produzirem sem estarem envolvidas com a comunidade porque a tua história tu já puxaste muito pela comunidade está na altura da comunidade de fazer o contrário é possível mas acho que o meu o meu trabalho ainda não acabou é só que a comunidade está a pensar que o trabalho é só uma coisa olha eu na minha mente estou a ver tão longe que os 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 awards e as as a reconhecimento é ser conhecido para a gente não me importa realmente porque recebi tanto amor em tanto país do povo que realmente receberam prémios ou essas coisas tipo isso é o ego né isso é algo que tem pessoas que gostam de receber prémios todos os anos ou todos os meses para mostrar aos outros olha olha o importante nos olhos xixo 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 eu já olha chamei minha filha queixa olha tatuagens queixa a tua música salvou o meu casamento a tua música é o meu crescimento a minha mãe gosta da tua música ah meu Deus te soubesse eu recebo tantas essas coisas que a comunidade já me devolveu o amor que precisava e continua porque às vezes tu olhar os meus amigos que são dentro dos Universal e companhia quando estamos a falar números não tem diferença e eles que não entendem como tu consegue fazer as mesmas coisas quando tenho toda uma companhia atrás de mim é só maneira de fazer diferente de ver visão diferente a companhia é importante continuar o meu trabalho numa forma se calhar diferente e mais alta tu mesmo à frente por exemplo nos NFTs onde as pessoas vão entrar daqui vão entender tudo isso criptomoeda NFT daqui a 10 anos daqui a lá já vou ser bilionário provavelmente e as pessoas vão me dizer mas como é que fizeste comecei em 2016 2014 quando vocês queriam fazer shows eu já estava lá a pensar no futuro da mesma maneira que quando as plataformas de streaming chegaram eu disse até que enfim finalmente vamos poder jogar numa área onde eu sou forte e é assim que eu vejo o mundo agora o que tu vai ver agora é que falta pessoas que contam a história de uma maneira diferente por exemplo quando vou em Itália Ucrânia eu estou a pedir o que que é Kizomba ninguém tem uma resposta tem sempre uma resposta diferente o que que é o Zuc ninguém sabe ninguém conhece a história mesmo cantores próprios vão ter que ah vem da Angola não o que qual é a história qual é a história do povo qual é a história da música os ritmos a dança quais são as as diferentes como chegamos aqui alguém pode me contar os últimos 200 anos como chegamos aqui ninguém então isso as coisas não estão a dizer olha posso fazer um documentário para Netflix ou Amazon de 10 episódios vai custar um milhão para contar a história dos povos dos congolês que chegaram quando Angola e Congo era o reino do Congo com Cameroon e Gabon e quando tudo isso foi dividido pelas cronias os cavos que foram como o povo caberdiano chegou lá quando não tinha nada lá então os portugueses trazeram eles lá misturaram com eles alemãos ou a mazurca se tornou a cadance francesa que que inspirou o combo essas coisas como o movimento dos povos mudou e criou como criamos todas as nossas músicas a partir da música africana que já existia o 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 tudo isso se espalhou no mundo para se tornar ficar em Angola e se chamar Kizomba e ir no outro lado do mundo e se chamar Zuck mas são as mesmas pessoas são os primos então essas histórias não existem em livro em documentários de maneira bem feita não tem internet não tem nenhum lugar e cada vez quando vou para a Rússia ou para a Ucrânia e que tu a pedia para eles como que vocês sabem daqui Zuck todo mundo vai mostrar um DJ contar a ela uma história que não tem nada a ver com a verdade mas é o único preto que elas conhecem então para eles isso eu gosto para eles tudo tipo meu Deus não tem um lugar onde posso mandar a gente para dizer olha isso é história isso são as diferentes formas o que é que Urban Kiss saiu de onde o que é isso tem Zuck tem Zuck Love tem Cabo tem não sei o que todas essas coisas não tem não tinha maneira de 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 não tem um lugar onde que tu pode aprender mas se vais aprender sobre House Music ou Salsa ou ou Rock tu tens museu tu tens história tu tens muitas coisas que vais que vais poder usar que vão te dar aquelas informações tu podes tu podes encontrar essas coisas e não nós não temos isso então fazer isso para para Zuck para Kizomba para música congolese para para as nossas músicas acho que algo que é importante as pessoas do Afrobeat são a fazer isso agora e nós não fazemos então são as coisas onde às vezes acho é o que precisam de mim se calhar precisam de mim aqui então eu posso investir lá quando vou acabar as coisas que tu vai fazer se calhar é lá que vou investir aos próximos passos do Kizomba certo? sim vamos dizer Kizomba Kizomba